Meus amigos fizeram pedidos especiais! Smoothie de frutas silvestres! Smoothies são deliciosos e saudáveis! Vamos fazer um com seus ingredientes prediletos! Primeiro, adicione alguns cubos de gelo. Isso vai fazer que a bebida fique fresca! Agora, escolha o primeiro ingrediente. Patie em pedaços menores para acrescentar a mistura. Você pode acrescentar mais alguns ingredientes, se desejar. Se tiver terminado, toque na seta para ir para a próxima etapa. Acrescente outros ingredientes para fazer esse smoothie mais a seu gosto. Leve ao liquidificador para adicioná-lo à mistura. Acrescente um pouco de líquido antes de bater. Você pode escolher entre leite, leite de amêndoas ou água. Continue misturando até estar bom e uniforme. Excelente trabalho! Agora escolha seu copo preferido. Estamos quase terminando! Acrescente um pouco de chantilly! E aí... Moe! Humm! Qu mano se четы logaritura E aí... 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 Ai, confeitos são tão bonitos! Vamos colocar alguns em nossa sobremesa Use seus dedos para espalhá-los Agora você pode adicionar as coberturas e frutas Você pode movê-las, mudar seu tamanho e transformá-las de acordo com sua vontade Hora de decorar! Confira as figuras de todos os meus amigos! Não se esqueça de que você pode mudá-los usando dois dedos Escolha um canudo Desbloqueie a receita de bolinhos no palito e obtenha todo... Bom trabalho! Hum, parece delicioso! Nós não atendemos ao pedido Então, esta sobremesa é só para você! Para beber sua sobremesa, apenas toque nela! Hum! Quando estiver pronto, vamos escolher nossa próxima sobremesa! Música 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 Música